Ei, mas eu tenho saudade de quando o Bolsonaro não era presidente. Eu vou mostrar um vídeo aí da Globo pra vocês. Na época, isso é lógico, faz alguns anos, né? Na época que cloroquina não fazia mal. Ela começou a fazer mal agora de alguns tempos pra cá. Inclusive tem um monte de gente entendida aí, né? Mas vocês vão ver que até as grávidas era recomendada tomar o medicamento que hoje é altamente perigoso. A gente começa o Jornal Nacional com uma boa notícia pras futuras mamães. Um medicamento já usado no tratamento de doenças como a malária pode ser eficaz pra proteger o cérebro de fetos contra a infecção pelo vírus da zika. Mas os pesquisadores alertam que antes de liberar o uso é preciso fazer testes em humanos. A descoberta é uma das mais importantes na luta contra o vírus da zika. E pode ser mais uma arma poderosa no combate à microcefalia e aos danos cerebrais causados pela doença, principalmente em fetos. A equipe do Instituto de Biologia e do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ e do Instituto DOR comprovou que o medicamento cloroquina pode evitar que o vírus da zika danifique as células nervosas em formação. Elas representam o sistema nervoso nas primeiras semanas de gestação, quando o vírus da zika é mais destruidor e foram produzidas em laboratório a partir de células-tronco. Essas ilustrações mostram o que acontece quando o vírus ataca. A primeira imagem é de um grupo de células saudáveis ganhando a forma de um neurônio. Na segunda, o mesmo grupo infectado pelo vírus da zika diminui de tamanho e perde a forma. Nestas imagens coloridas está o que os pesquisadores descobriram. Os pontos verdes são os vírus em pleno ataque. O tratamento com a cloroquina reduziu o número de células infectadas em 95% e impediu a alteração do formato. O medicamento já é usado contra a malária e doenças autoimunes, como o lúpus, e não tem contraindicação para grávidas.